Bon Jovi. Tenta aí, vai. Pode contar, vai. Zucca, pra você eu conto tudo. Então, Bon Jovi. Uma super banda, né? Fã de Bon Jovi desde sempre. Acho uma super banda. Eu entrevistei eles primeiro aqui, a banda aqui no Brasil, e depois em Chicago. E quando eu entrevistei aqui no Brasil, foi num hotel, aquela coisa, sempre entrevista internacional, tem cheio de protocolos. Regras, tempo. Tempo, a pessoa te olhando ali, ó, faltam cinco minutos. E ele foi, o John, né? Eu entrevistei o John separadamente, depois a banda. Ele foi super agradável, super simpático. Recebeu super bem. Ah, sabe quem tava comigo de diretor nesse dia? O Carelli. Ah, o Rodrigo? Que legal! Sério? E aí o Rodrigo assim, né? Sá, pede pra ele gravar um ID. ID é a pessoa dizer assim, olha, é pra uma chamadinha, né? Olha, eu sou o John Bon Jovi e eu estou com vocês hoje no Top 20 Brasil. Era o programa que eu tava gravando com ele. E eu me lembro que o Rodrigo me pediu isso, né? Pra eu falar pra ele, o Carelli. Mas aí veio alguém ali da produção. Não, não, não. Não pede isso pra ele. Não pede isso pra ele. Não. Eu falei, eu falei, John, você pode gravar o ID? Lógico. Pronto. Pronto. E gravou. E gravou com a maior felicidade, animação do mundo. E, enfim, e foi super legal a entrevista. E aí depois eu fui pra Chicago entrevistá-lo num lançamento. Sempre tinha isso. A gravadora convidava algumas pessoas da imprensa pras coletivas internacionais também. Lá. Foi muito legal. E aí fui pra Chicago, entrevistei. E lá, Oi, John, tudo bem? Ah, você? Mas aí, gente, rolou uma fofoca. Uma fofoca. Atenção. De que teria rolado ali uma paquera, não sei o que. Gente, não rolou nada. Ele chavecou. Chavecou. Sabe o que acontece? Sabe aquela coisa de telefone sem fio? Você fala uma coisa, a pessoa fala outra e a hora que chega lá tem uma outra história? Foi isso. Tá bom. Na verdade, ele é muito brincalhão, né? O John, ele é muito divertido, assim, pelo menos a experiência que eu tive com ele foi essa. E aí ele brincou. Eu falei, na entrevista eu falei, qual a próxima vez que vocês vão pro Brasil? Já tem alguma coisa agendada? Ele falou, ah, eu quero muito voltar pro Brasil, mas posso ficar na sua casa da próxima vez? E aí foi isso. Pronto. Pra que ele foi brincar desse jeito? Brincar. Isso foi uma brincadeira. Você ouviu. Você viu. Ela acabou de falar, não, não foi chaveco isso. Não. Claro que não. Isso foi uma brincadeira. Beleza. Imagina, ele é casado, ele é casado, acho muito legal, com a namorada de adolescência, até hoje. Ah, é? É. E eu também namorava na época e tal. Enfim, nada a ver, gente. Nada a ver. Isso foi foca mesmo. Fofoca mesmo. Tá bom. E aí eu fui no show, fui ao show da banda ano 8, fui demais. Que showzaço que foi. own 8. E aí